Galera, no vídeo de hoje eu tenho um desafio muito insano pra fazer com vocês Hoje eu vou jogar Minecraft, porém galera, com comando de voz Sim, mano, eu só vou poder andar, só vou poder pular, só vou poder minerar apenas por comando de voz Eu vou ter que falar pro meu boneco fazer a ação e ele vai ter que fazer, galera Eu não vou usar nada do meu teclado e essa aventura vai ser muito insana, galera Eu já estou aqui no Minecraft, a única coisa que eu vou poder fazer é movimentar a câmera Porque não tem como movimentar a câmera assim por comando de voz Mas andar, pular, minerar, vai ser tudo pro comando de voz, beleza? Então galera, já deixa o seu like aqui embaixo pra fortalecer o vídeo aqui E também se inscreve se você não for inscrito ainda E também ativa o sininho pra você ser um dos primeiros a ver os próximos vídeos aqui no canal Beleza, mano? Eu já estou aqui no Minecraft e, cara, eu vou ficar até fazendo o seguinte Eu vou levantar as minhas mãos, certo, pra vocês verem que não tô roubando nem nada Vai ser tudo pro comando de voz Ah, e outra coisa que eu tenho que lembrar pra vocês Esse modo de jogo ainda está em inglês, beleza? Então, algumas palavras que eu vou ter que falar vai ser em inglês Mas no começo do vídeo eu vou colocar algumas legendas pra vocês saberem quais palavras eu estou falando Beleza? Então, mano, vamos andar primeiro Vamos lá, galera, ó Minha mão não tá aqui pra cima Vamos lá Walk Andou! Cara... Que da hora, galera Ele vai ficar andando aqui até eu mandar ele parar Olha só, com a mão pra cima aqui, ó Stop Stop E ele para, cara Que da hora, mano Eu amei esse estilo de jogo Mas vai ser muito difícil, cara Então, eu vou fazer o seguinte Essa mão aqui, beleza? Essa aqui, ó Eu vou movimentar a minha câmera, beleza? Eu tô aqui movimentando a câmera linda de bonita E a outra mão eu vou deixar um pouco aqui em cima, cara Pra vocês verem que eu só vou movimentar o meu personagem apenas pro comando de voz Deixa eu ver onde é que tem madeira por aqui, ó Tem madeira pra cá, cara Então... Walk Walk Moneco Walk Peraí Walk É um pouco difícil, cara Porque eu não sou muito fluente em inglês Então vai ser um pouco complicado ele andar por comando de voz em inglês, cara Se fosse português, seria perfeito Mas, ó Walk Walk Mano! Ah, caraca, cara Eu quero que ele ande Mas, ó Se eu falar por lá, eu acho que ele vai, ó Jump Jump Aê! Pelo amor de Deus, cara Finalmente, agora Walk Aê! Finalmente, galera Aqui eu vou montar aqui em cima, tá? Stop Stop Aí, beleza Agora, galera, ele vai minerar, beleza? 3, 2, 1 e... Mine Mine Ah, mano Cara, é complicado, cara Até o programa perceber que eu estou falando pra ele minerar é difícil, ó Mine O programa não quer Hoje ele não quer, mano Mine Mine Caraca Caraca Deixa eu ver se eu falar pra ele atacar Se vai funcionar Attack 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 Aí! Finalmente Caraca, mano Eu pedi pra ele atacar E ele atacou Ainda bem, cara Se eu falar pra ele parar Ele vai parar Mas é aquela coisa, né, mano Em inglês apenas Stop Stop Aí! Finalmente, galera Cara, isso é complicado Porque, tipo, eu não posso movimentar meu boneco pra frente Só pra pegar esses blocozinhos, cara Mas... Walk Aê! Finalmente, galera Mano Vai ser complicado, cara Vai ser complicado Deixa eu ver se eu... Jump 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 Ele parou de andar, mano Jump Oxi! Galera, eu vou fazer o seguinte pra melhorar a minha vida aqui Tá, eu vou colocar apenas como... Auto jump Beleza? Eu vou colocar aqui como... Feito E... Walk 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 Aê! Finalmente, mano Aí, andou Beleza Aí, ele tá com auto jump Beleza Tá tranquilo aqui Posso apenas movimentar a minha câmera Se eu pedir pra atacar Attack Deixa eu ver se ele vai atacar Aquele cavalinho Calma Stop Stop Aê! Attack Attack Aê! Atacou, cara Ele vai parar de atacar Apenas eu falar stop 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 Aê, caramba Mano É legal Mas é muito complicado, cara É muito, muito complicado mesmo Walk Beleza, galera Ele tá andando agora Vamos pra essa vila, certo? Eu não sei se ele corre Eu acho que ele não corre, galera Se eu falar run Ele acha que ele não vai correr, não O auto jump tá ativado, beleza? Então, ele vai ficar andando e pulando Certo? Calma, stop 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 Aê, ele parou, galera Agora, se eu falar pra ele Put Put Aê, ele vai abrir a porta Não acredito E ele tá andando ainda? Como assim? Caraca, ele tava andando ainda, cara Mano do céu, velho Aqui não tem baú nenhum, galera Isso aqui é da hora Porque mesmo ele apertando outros botões Vai funcionar ainda, galera Então ele tá continuando aqui andando E eu não falei mais nada Só se eu falar pra ele parar Tipo, stop Ele vai parar Stop 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 É complicado, cara Mas é muito divertido, mano Galera, tá ficando de noite Outra coisa que eu quero testar aqui É abrir o inventário dele Beleza? Deixa eu ver se ele Abre aqui o inventário Inventory 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 É complicado É complicado, cara Inventory 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 Mano Que complicado, cara Tá muito complicado isso Inventory Mano Ele simplesmente me ignorou Legal, cara Cara, ele atacou Sem eu fazer nada Mano Minha mão tá aqui em cima Inventory 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 Dois mil anos Inventory Talvez não seja nem Inventory, cara Deixa eu ver I I Aí Caraca, mano Finalmente Cara Agora eu posso pegar aqui Com o meu mouse Certo E fazer a nossa primeira Crafting Table Desse vídeo Caraca Mano Pelo amor de Deus Deixa eu fazer aqui também Um mouse Crafting Table Beleza Porém, galera Eu não posso Colocar Crafting Table Ela tá aqui Não, calma É I Beleza Vou colocar aqui no 1 Certo Vou apertar o ESC Aqui E vou pedir pra ele Colocar na posição 1 One One Yeah Que da hora, cara Put Isso Nossa Tô pegando a manha, cara Tô pegando a manha Deixa eu ver Put Put Isso Caraca Galera A gente tá conseguindo, mano Isso tá sendo muito legal Vou fazer aqui também Uma picaretazinha pra gente Beleza Vamos ver se a gente consegue Mineral Tenho que apertar o ESC Aqui Walk Walk Stop Nice Caraca Calma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 A picareta tá na Hotbar 7, cara 7 Não creio Caraca Que da hora, cara Ok Mine Attack Haha Moleque Não acredito que isso tá funcionando, cara Mano do céu Beleza Ok Stop Stop Ok Walk Não Put Será que ele já pega uma crafting table aqui, cara? Acho que não Walk Walk Isso Stop Stop Ah, caraca Put 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 Isso Hum Caraca, mano Nice, cara Agora a gente pode fazer uma espada Não acredito Mano do céu Isso tá sendo muito incrível, cara Muito incrível mesmo Beleza Agora a gente pode pegar, sei lá Matar algumas Algumas animais, cara Ou a gente pode dormir Eita, caraca Mano, o que que foi isso? Walk 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 Mano O que que foi isso, cara? Olha o tanto de zumbi do nada que apareceu Galera, mano Cê é louco? Isso aqui não... Não, isso aqui não existe One One Pega Pega a espada Pega a espada, Levi One 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 Isso Attack Isso Isso, Levi Boa, cara Não, vem, vem, vem Não me mata, não Não me mata, não Ai, cara Não acredito que eu acabei morrendo Não consegui atacar mais, galera Isso não existe, mano Aquele negocinho não existe não, velho Caraca, mano Jump Jump Não, deixa eu subir aqui, galera Senão eu nunca vou subir Porque eu acho que é impossível, beleza? Beleza, subi, tá? Vai, vem, 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 vem Attack O que que é que ele ataca? Ataca, 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 ataca Isso, boa, boa Vai, menino Ai, eu acho que não consegue atacar direito Attack Beleza, ataca aqui Ataca Ai, mano Acho que não tá indo Não tá bugando Aqui ele tá conseguindo, cara Mas aqui eu acho que ele não tá conseguindo, não Ai, ai, boa, boa Ai, caraca, não Não deu muito certo, galera Não deu muito certo, mano Vou fazer o seguinte, galera Eu vou continuar andando aqui Beleza Procurar com meus itas Que eu já fiz com muita dificuldade Certo E vou fazer o seguinte, mano Eu vou dormir Porque, cara Essa onda de zumbi aqui Eu não sei o que aconteceu, galera Eles se aglomeraram tudo E se juntaram Mas eu quero testar Outras configurações Que eu possa fazer Com esse comando de voz Deixa eu só procurar aqui Pra ver se tem alguma Alguma casinha aqui Com... Ah, ok Put 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 Não Put 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 Aê, caramba Boa Stop 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 Aê, parou, galera Put Ah, ataque Attack Isso Stop Stop Beleza Walk Aê, caraca Stop 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 Aê Put 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 Não Caraca, eu quero dormir, mano Não acredito Put A gente tá falando Difícil, cara Put Put Não Eu desisto Eu desisto de colocar Mas calma, cara Vou ter que fazer Ah, porque eu não tô conseguindo Ah, galera Nem eu tô usando aqui o mouse Tá certo E eu não tô nem conseguindo Ah, agora eu consegui, cara Put Agora vamos dormir Não Não Não, cara Sleep Não, ele... Calma, stop 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 Deu errado, cara Agora vamos tentar dormir, cara Put Put Aê Conseguimos dormir a primeira noite, cara Finalmente Galera Comando de voz É muito difícil, cara Caraca, mano Mano Beleza Eu vou ficando por aqui, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa bastante like Se você quiser que eu grave mais vídeos assim Com o comando de voz, galera Deixa aqui nos comentários Novas ideias de comandos também Coloca aqui nos comentários, beleza Que eu tento fazer pra vocês Cara Foi difícil Foi complicado Mas a gente conseguiu A gente pelo menos dormiu Tentamos atacar algumas coisas Tentamos pular Andar E a gente conseguiu Beleza E também até fazer crafting temple Mano, eu vou ficando por aqui Um beijo e cheiro Fica com Deus E até a próxima, galera Fui